Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acessa o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do Governo Federal quanto de Governos Estaduais ou de Municípios. Vamos começar? Boa leitura! Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009. Dispõe sobre o sistema de contabilidade federal e dá outras providências. O Presidente da República no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e 6ª, a linha A da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição, na lei no 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e nos artigos 48, parágrafo único, inciso 3º, 50, parágrafo 2º, 51, 52, 53, 54, 55, 64 e 67 da lei complementar no 101, de 4 de maio de 2000. Decreta. Artigo 1º O sistema de contabilidade federal tem suas finalidades, atividades, organização e competências regulamentadas neste decreto. Capítulo 1. Das finalidades. Artigo 2º O sistema de contabilidade federal visa evidenciar a situação orçamentária, financeira e patrimonial da União. Artigo 3º O sistema de contabilidade federal tem por finalidade, utilizando as técnicas contábeis, registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial da União, e evidenciar 1, as operações realizadas pelos órgãos ou entidades governamentais e seus efeitos sobre a estrutura do patrimônio da União. 2, os recursos dos orçamentos vigentes e as alterações correspondentes. 3, a receita prevista, a lançada, a arrecadada e a recolhida, e a despesa autorizada, empenhada, liquidada e paga a conta dos recursos orçamentários, bem como as disponibilidades financeiras. 4, a situação perante a fazenda pública de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize a recade-guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou, ainda, que em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 5, a situação patrimonial do ente público e suas variações, decorrentes ou não da execução orçamentária, inclusive as variações patrimoniais aumentativas no momento do fato gerador dos créditos tributários. 6, os custos dos programas e das unidades da Administração Pública Federal. 7, a aplicação dos recursos da União por unidade da Federação beneficiada e 8, a renúncia de receitas de órgãos e entidades federais. Parágrafo único. As operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária serão, também, objeto de registro, individualização e controle contábil. Artigo 4º Sistema de Contabilidade Federal tem como objetivo promover 1, a padronização e a consolidação das contas nacionais. 2, a busca da convergência aos padrões internacionais de contabilidade, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e 3, o acompanhamento contínuo das normas contábeis aplicadas ao setor público, de modo a garantir que os princípios fundamentais de contabilidade sejam respeitados no âmbito do setor público. Capítulo 2 Das atividades Artigo 5º A contabilidade federal será exercida mediante atividades de reconhecimento, de mensuração, de registro e de controle das operações relativas à administração orçamentária, financeira e patrimonial da União, com vistas à elaboração de demonstrações contábeis. Parágrafo único As atividades de contabilidade compreendem a formulação de diretrizes para orientação adequada, mediante o estabelecimento de normas e procedimentos que assegurem consistência e padronização das informações produzidas pelas unidades gestoras. Capítulo 3 Da organização Artigo 6º Integram o sistema de contabilidade federal 1. A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda como órgão central e 2. Órgãos setoriais § 1º Os órgãos setoriais são as unidades de gestão interna dos ministérios, da Advocacia-Geral da União, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, responsáveis pelo acompanhamento contábil no sistema integrado de administração financeira do Governo Federa 1, se afide determinadas unidades gestoras executoras ou órgãos, podendo ser caracterizados nas seguintes formas. 1. Setorial contábil de unidade gestora É a unidade responsável pelo acompanhamento da execução contábil de um determinado número de unidades gestoras executoras e pelo registro da respectiva conformidade contábil. 2. Setorial contábil de órgão É a unidade gestora responsável pelo acompanhamento da execução contábil de determinado órgão, compreendendo as unidades gestoras a este pertencentes, e pelo registro da respectiva conformidade contábil. 3. Setorial contábil de órgão superior É a unidade de gestão interna dos ministérios e órgãos equivalentes responsáveis pelo acompanhamento contábil dos órgãos e entidades supervisionados e pelo registro da respectiva conformidade contábil. § 3º Os órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados. CAPÍTULO 4 DAS COMPETÊNCIAS Artigo 7º Compete ao órgão central do Sistema de Contabilidade Federal 1. Estabelecer normas e procedimentos contábeis para o adequado registro dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, promovendo o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução contábil. 2. Manter e aprimorar o plano de contas aplicado ao setor público e o processo de registro padronizado dos atos e fatos da administração pública. 3. Instituir, manter e aprimorar, em conjunto com os órgãos do Sistema de Administração Financeira Federal. Sistemas de informação que permitam realizar a contabilização dos atos e fatos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da União e gerar informações gerenciais que subsidiem o processo de tomada de decisão e supervisão ministerial. 4. Definir, orientar e acompanhar os procedimentos relacionados com a integração dos dados dos órgãos não integrantes do Ciafi. 5. Elaborar e divulgar balanços, balancetes e outras demonstrações contábeis dos órgãos da administração federal direta e das entidades da administração indireta. 6. Elaborar as demonstrações contábeis consolidadas da União e demais relatórios destinados a compor a prestação de contas anual do Presidente da República. 7. Elaborar e divulgar o relatório resumido da execução orçamentária do Governo Federal e o relatório de gestão fiscal do Poder Executivo Federal nos termos da lei. Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 8. Promover a conciliação da Conta Única do Tesouro Nacional com as disponibilidades no Banco Central do Brasil. 9. Supervisionar as atividades contábeis dos órgãos e entidades usuários do Ciafi, com vistas a garantir a consistência das informações. 10. Prestar assistência, orientação e apoio técnico aos órgãos setoriais na utilização do Ciafi, na aplicação de normas e na utilização de técnicas contábeis. 11. Editar normas gerais para a consolidação das contas públicas. 12. Elaborar, sistematizar e estabelecer normas e procedimentos contábeis para a consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 13. Promover, até o dia 30 de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, com vistas à elaboração do balanço do setor público nacional e à sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. 14. Promover a harmonização com os demais poderes da União e das demais esferas de governo em assuntos de contabilidade. 15. Articular-se com os órgãos setoriais do Sistema de Contabilidade Federal para cumprimento das normas contábeis pertinentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial. 16. Promover a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. 17. Definir, coordenar e acompanhar os procedimentos relacionados com a disponibilização de informações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para fins de transparência, controle da gestão fiscal e aplicação de restrições. 18. Definir, coordenar e acompanhar os procedimentos contábeis com vistas a dar condições para produção, sistematização, disponibilização das estatísticas fiscais do setor público consolidado, em consonância com os padrões e regras estabelecidas nos acordos e convênios internacionais de que a União for parte. 19. Manter sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 20. Promover a adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal, por meio da elaboração, discussão, aprovação e publicação do Manual de Demonstrativos Fiscais MDF e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, CAS. 21. Dar suporte técnico aos entes da Federação quanto ao cumprimento dos padrões estabelecidos no CAS, no MDF e em normas gerais aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 22. Disseminar, por meio de planos de treinamento e apoio técnico, os padrões estabelecidos no CAS e no MDF para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 23. Prestar suporte técnico aos órgãos dos Estados e Municípios para a melhoria da qualidade do processo sistêmico e organizacional da gestão contábil. 24. Exercer as atribuições definidas pelo artigo 113 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, a saber, atender a consultas, coligir elementos, promover o intercâmbio de dados informativos, expedir recomendações técnicas quando solicitadas e atualizar, sempre que julgar conveniente, os anexos que integram aquela lei. 25. Promover, quando necessário, conferências ou reuniões técnicas, com a participação de representantes dos órgãos e entidades da administração pública. 26. Buscar a harmonização dos conceitos e práticas relacionadas ao cumprimento dos dispositivos da Lei Complementar no 101, de 2000, e de outras normas gerais. 27. Identificar as necessidades de convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público. 28. Editar normativos manuais, instruções de procedimentos contábeis e plano de contas aplicado ao setor público, objetivando a elaboração e publicação de demonstrações contábeis consolidadas, em consonância com os padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público. 29. Adotar os procedimentos necessários para atingir os objetivos de convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público. Artigo 8º. Compete aos órgãos setoriais do Sistema de Contabilidade Federal. 1. Prestar assistência, orientação e apoio técnicos aos ordenadores de despesa e responsáveis por bens, direitos e obrigações da União, ou pelos quais se responda. 2. Verificar a conformidade de gestão efetuada pela unidade gestora. 3. Com base em apurações de atos e fatos inquinados de ilegais ou irregulares, efetuar os registros pertinentes e adotar as providências necessárias à responsabilização do agente, comunicando o fato à autoridade a quem o responsável esteja subordinado e ao órgão ou unidade do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal a que estejam jurisdicionados. 4. Analisar balanços, balancetes e demais demonstrações contábeis das unidades gestoras jurisdicionadas. 5. Realizar a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados pelos ordenadores de despesa e responsáveis por bens públicos, à vista dos princípios e normas contábeis aplicadas ao setor público, da tabela de eventos, do plano de contas aplicado ao setor público e da conformidade dos registros de gestão da unidade gestora. 6. Realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e de mais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário. 7. Efetuar, nas unidades jurisdicionadas, quando necessário, registros contábeis. 8. Promover mensalmente a integração dos dados dos órgãos não integrantes do Ciafí. 9. Garantir, em conjunto com a unidade setorial orçamentária, a fidedignidade dos dados do Orçamento Geral da União publicado no Diário Oficial da União com os registros contábeis ocorridos no Ciafí, realizado em todas as unidades orçamentárias dos órgãos da Administração Pública Federal Direta e dos seus órgãos e entidades vinculados e 10. Apoiar o órgão central do sistema na gestão do Ciafí. § 1º A conformidade dos registros de gestão consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Ciafí e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações. § 2º As atribuições do Sistema de Contabilidade Federal quanto à realização de tomadas de contas descrita no inciso 6 do caput limitam-se às seguintes atividades. 1. Efetuar o registro contábil dos responsáveis pelo débito apurado. 2. Verificar o cálculo do débito. 3. Efetuar a baixa contábil pelo recebimento ou cancelamento do débito. Art. 9º As competências de órgão setorial de contabilidade, previstas no art. 8º, poderão ser delegadas à órgão ou unidade que comprove ter condições de assumir as obrigações pertinentes, de acordo com normas emitidas pelo órgão central do Sistema de Contabilidade Federal. Parágrafo único. As setoriais de contabilidade delegadas consideradas, para os fins deste decreto, órgãos seccionais de contabilidade, ficarão subordinadas, tecnicamente às setoriais de contabilidade delegantes, que deverão prestar, complementarmente, toda a assistência, orientação e apoio técnico quanto aos procedimentos e aspectos contábeis a serem observados, principalmente quando da realização da conformidade contábil. Art. 10º As competências de órgão setorial de contabilidade, previstas no art. 9º, serão exercidas pela unidade responsável pela atividade de finanças dos Ministérios, da Advocacia Geral da União, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, e dos órgãos da Presidência da República, observadas a definição discriminada no parágrafo 2º do art. 6º e a delegação prevista no art. 9º, na forma de regimento interno aprovado no âmbito de cada órgão setorial. Art. 11. A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda expedirá os normativos complementares que se fizerem necessários à implantação e ao funcionamento do Sistema de Contabilidade Federal. Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 13. Revoga-se o decreto no 3.589, de 6 de setembro de 2000. Brasília, 7 de outubro de 2009, centésimo octogésimo oitavo da Independência e centésimo vigésimo primeiro da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Guido Manteiga. Este texto não substitui o publicado no Doge 8 de outubro de 2009. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, assim, você me incentiva a produzir mais conteúdo.